Olá queridos amigos, pastor Antônio Cirilo passando por aqui mais uma vez, é uma alegria estar aqui para partilhar com você uma mensagem poderosa sobre o verdadeiro amor, o amor de Deus e também no final estarei orando por você, por isso é importante você ficar até o final do vídeo, no final estarei orando e abençoando a sua vida. Essas orações têm destravado muita coisa na vida de muita gente e eu creio que hoje não será diferente, será uma bênção de Deus na sua vida, então fique até o final e vamos lá. E hoje nós vamos mergulhar profundo em 1 Coríntios capítulo 13, que é um capítulo muito inspirador que nos revela o amor ágape, que é o amor de Deus, aquele amor que transcende todas as barreiras que transforma as nossas vidas, que é o amor de Deus, amor ágape. No texto de 1 Coríntios capítulo 13, que é um texto muito famoso, o apóstolo Paulo nos presenteia com uma descrição detalhada a respeito do amor ágape. Pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina que esse amor é um amor paciente, um amor bondoso, ele não é invejoso, ele não se orgulha, ele não se irrita com facilidade. O amor ágape, queridos irmãos e irmãs, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E esse amor ágape, ele é exatamente o amor de Deus por nós e esse amor, nós refletimos esse amor para as outras pessoas. É um amor que é eterno, um amor incondicional e é um amor transformador. É esse amor, queridos, que nos impulsiona a amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nos impulsiona a perdoar as outras pessoas. Esse amor nos impulsiona a servir e a sermos generosos com as outras pessoas. E é esse amor que nos capacita a superar as diferenças, a estender a mão ao necessitado. É um amor que ao invés de discriminar, é um amor que abraça. Então é sobre esse amor que nós vamos falar hoje. Antes de aprofundar no assunto, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botão vermelho abaixo do vídeo, é só clicar nele, é gratuito. Inscreva-se, clica no sininho que também está aí e na palavra todas. E você que já é inscrito e quer abençoar o nosso ministério, pode se tornar também um assinante, um membro assinante aqui do canal. Ali no cabeçalho, onde tem vídeos, playlist, tem também assinaturas. É só clicar que o próprio sistema vai guiando você. Eu te agradeço muito por isso. Vamos à palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar desse poder do amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. A palavra amor, ela aparece nas escrituras. A primeira vez, e eu gosto disso, quando a palavra aparece pela primeira vez, acaba determinando o que é aquilo em toda a Bíblia. E a primeira vez que aparece a palavra amor é quando Abraão é desafiado por Deus a levar o seu filho Isaac para o sacrifício. Deus diz, Abraão, toma o teu filho a quem amas. Essa é a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia, nos dando a entender que amor é sacrifício. Amor, meus queridos, é uma via de mão única. É uma via só de ida, não tem volta. Quem ama esperando receber benefício acaba se frustrando porque o amor, ele é contas a pagar. Ele não é contas a receber. Jesus nunca deu uma ordem do tipo sede amados uns pelos outros. A ordem é amai-vos uns aos outros. E eu te digo, sem esperar nada em troca. É um sacrifício que você faz a Deus. E Deus recebe e sim, Deus recompensa o sacrifício. Mas a pessoa que está sendo amada não é ela que te recompensa. É Deus quem vai te recompensar. Eu prefiro ser recompensado por Deus. E você? Então escreve aí nos comentários, né? Eu prefiro ser recompensado por Deus. Então, queridos, esse amor ágape, ele transcende as emoções passageiras. Ele se manifesta, assim, como uma atitude de serviço, uma atitude, como eu disse, de sacrifício ao próximo. Então, quando nós amamos verdadeiramente, nós somos capazes de ver além das falhas. Somos capazes de ver além das imperfeições das pessoas. E nós fazemos isso buscando o bem-estar daquela pessoa, a felicidade daquela pessoa, apesar dos erros dela. Porque quando a gente faz isso, repetindo, a gente oferece um sacrifício a Deus. E sacrifícios oferecidos a Deus têm recompensa. Ah, vou eu aqui usar de novo o exemplo de José, mas é incrível como tem muito conteúdo na história de José, né? Porque José, ele demonstrou amor ágape quando ele perdoou seus irmãos e proveu para eles abundantemente comida durante o período da fome. Aqueles irmãos que não mereciam, aqueles irmãos que jogou ele dentro de uma cisterna, aqueles irmãos que vendeu ele como escravo para o Egito. Mesmo assim, ele perdoou e ele deu provisões. Ele alimentou seus irmãos, suas famílias. Ele não foi vingativo. E Deus abençoou José demais. Então, grave essa frase aí no seu coração, na sua mente. O amor ágape é a força transformadora que nos capacita a superar as dificuldades e a alcançar a verdadeira reconciliação. Escreve para mim, o amor ágape é a força transformadora de Deus na minha vida. Senta o dedo e escreve para mim nos comentários. O amor ágape é a força transformadora de Deus em minha vida. Segunda coisa que eu quero ponderar é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor ágape, ele encontra o seu exemplo máximo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, ele nos amou de forma incondicional. Ele se sacrificou na cruz pelos nossos pecados. O seu amor nos redimiu. O seu amor nos deu a oportunidade de experimentar uma vida abundante que vem dele, somente dele. O nosso Senhor Jesus, em seu ministério aqui na terra, ele demonstrou o amor ágape ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele mostrou ali que o verdadeiro amor, ele se expressa através de atos de humildade, através de atos de serviço. E ele disse, abre aspas, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Fecha aspas, João 13, 34. Então a frase que eu quero que você grave na sua mente e no seu coração é a seguinte, O amor ágape nos chama a seguir o exemplo de Jesus, amando uns aos outros de forma sacrificial e desinteressada. Então escreve nos comentários assim pra mim, O amor ágape é sacrificial e desinteressado. Vamos lá, o amor ágape, ele é sacrificial e é um amor desinteressado. Amor com interesse, querido, não é amor, é negócio. E negócios às vezes dão certo, às vezes dão errado, mas o sacrifício você não faz a homens, você faz a Deus, aí sempre dará certo. Terceiro e último ponto, nós precisamos saber como aplicar esse amor ágape em nossa vida, né? Porque nós não podemos amar só na teoria, só nas palavras. Pelo contrário, algo precisa ser vivido, algo precisa ser praticado no nosso dia a dia. E esse amor ágape, ele nos desafia a amar não apenas aqueles que são fáceis de amar. O amor ágape nos desafia também a amar aqueles que nos causam dificuldades. Devemos buscar oportunidades para demonstrar esse amor de Deus em todas as áreas da nossa vida. E as pessoas em volta de nós, elas são na verdade uma oportunidade para nós exercitarmos o amor e recebermos de Deus a recompensa por isso. Por exemplo, os discípulos de Jesus, eles foram capacitados pelo Espírito Santo a viver o amor ágape em suas vidas e em seus relacionamentos. Eles compartilhavam tudo o que tinham em comum. Eles ajudavam uns aos outros. Eles estavam dispostos a se sacrificar por amor ao próximo. Você pode conferir lá em Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Assim era a vida dos discípulos e assim deve ser a nossa vida. Grave essa frase no seu coração e na sua mente. O amor ágape nos desafia a amar além das circunstâncias. A sermos luz em meio às trevas e a sermos instrumentos de transformação na vida daquelas pessoas ao nosso redor. Então escreve nos comentários assim, o amor ágape me desafia a amar além das circunstâncias. Vai lá, escreve. O amor ágape me desafia a amar além das circunstâncias. Então concluindo, eu espero que o seu coração tenha sido despertado, você tenha sido tocado aí. Inclusive, coloca nos comentários o que mais te tocou nesse vídeo, o que mais te tocou, aquilo que despertou um desejo no seu espírito de amar mais. Escreve aqui para mim nos comentários, aquilo que te causou desejo de viver, de praticar esse amor em todas as áreas da sua vida. Aquilo que te despertou, que acendeu aquela chama para você, o desejo de amar mais as pessoas que te envolvem na sua caminhada nessa vida. É isso aí. Agora nós vamos orar, vamos falar com Deus concernente esse assunto. Eu quero relembrar você que ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui no canal, aperte o sininho e a palavra todas para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade aqui no canal. Vamos orar, vamos falar com Deus. Poderoso Deus, meu Pai amado, meu Pai lindo, Pai querido, é através do sacrifício de Jesus que nós entramos no Santo dos Santos, entramos no Salão da Graça, na Sala do Trono, para receber graça vinda de ti por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Nosso Deus, nós sabemos que o amor verdadeiro, ele vem de ti e é um amor transformador, é o amor ágape que transforma as nossas vidas. Nós reconhecemos que muitas vezes nós enfrentamos, ó Deus, esses desafios da vida que não são fáceis e onde o verdadeiro amor, ele acaba sendo colocado à prova ali no momento do confronto, no momento da dificuldade financeira, no momento da dificuldade do relacionamento, o amor é colocado à prova, por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê, Pai Santo, por um milagre, orientação a cada momento para que a gente possa compreender e viver o teu amor ágape em todas essas áreas da nossa existência. Essas coisas, elas se repetem a cada dia, Senhor, todo dia a gente tem que comer, a gente tem que beber, escovar os dentes, ir trabalhar, conviver com as pessoas da família, ir para a escola, ir para a igreja, meu Deus, a nossa vida é uma rotina, e nessa rotina acontece muito desgaste, igual acontece no motor de um carro, no motor de um cortador de grama, as peças vão batendo uma na outra e ali vai sendo provado, Senhor, vai sendo provado esse lubrificante, que é o amor de Deus eterno, que reduz a área de choque entre uma pessoa e outra, entre uma peça e outra, mas não existe como viver a vida sem essa relação humana, não tem como, ninguém vai conseguir ficar escondido para sempre dentro do quarto, tem que ir na padaria comprar o pão, tem que se relacionar com o padeiro, com caixa da padaria, do supermercado, não existe como viver nessa vida, meu Deus, sem interação humana, então nos dê graça, nos orienta, nos dá a graça do verdadeiro amor, ali quando ele é colocado à prova, nos dê graça, nos dê discernimento, Senhor, nós te pedimos, nos dê a tua sabedoria, a tua orientação, para que nós possamos compreender e viver esse amor ágape, em todas as áreas da nossa existência humana, Senhor, ensina-nos a amar com paciência, ensina-me a amar com bondade, meu Pai, ensina-me, ó Pai, a ser tolerante com aqueles que me cercam, ensina a enxergar, Pai, além das aparências, por favor, Senhor, me capacita, me capacita para que eu não seja invejoso, para que eu não seja orgulhoso, meu Deus, mas que eu aprenda a me alegrar com o sucesso dos outros, que eu aprenda a reconhecer o teu amor, que ele é abundante e que nele não há escassez nenhuma, porque não há escassez em ti, meu Deus, dá-me a graça, Senhor, de não me irritar com tanta facilidade, de não ficar tão bravo tão facilmente, me dá um estupim maior, Senhor, que me dê tempo de raciocinar, que me dê tempo, ó Deus, de pensar nas respostas, me dá um pavio mais longo, por favor, Senhor, me ajuda, Senhor, me ensina, meu Deus, a cultivar a compaixão, a cultivar a empatia nos meus relacionamentos, Senhor, que eu possa ser um canal do teu amor, que eu possa mostrar ao mundo a tua bondade, a tua misericórdia, através da expressão do teu amor, me ajuda, Senhor, me ajuda a não buscar os meus próprios interesses, Senhor Deus, me ajuda a colocar as necessidades dos outros na frente das minhas, na hora de necessidade, me ajuda, meu Deus, que eu possa ser sensível às dores das pessoas, às dificuldades das pessoas que me rodeiam, Senhor, me ajuda a estender a mão para ajudar, me ajuda a compartilhar o meu pão, me ajuda, Senhor, a acolher o desamparado, a compartilhar a minha roupa, o meu cobertor, Senhor Deus, que a injustiça, que ela não encontre espaço em meu coração, mas que a verdade seja o meu alicerce, a verdade do Senhor, me ajuda, Senhor, a ser portador da verdade, portador da verdade em um mundo cheio de mentiras, meu Deus, um mundo onde a manipulação, onde a desonestidade são constantes, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda para que eu possa ser um exemplo de integridade, de retidão, que eu seja guiado pelo teu amor ágape, meu Deus, esse amor que vem unicamente de ti, meu Pai, Senhor, fortalece-me para que eu possa suportar todas as adversidades, todos os desafios que se encontram no meu caminho, que se encontram na minha jornada, me dá fé, me dá fé para crer que o teu amor é suficiente, me dá fé, Senhor, para crer no teu amor mesmo nos momentos mais duros, meu Deus, me ajuda a permanecer seguro em tua mão, me segura forte, meu Deus, me abraça forte, Senhor, que minha vida diária, ela seja envolta, vestida, permeada pelo amor ágape, meu Deus, não se limitando apenas no seio da minha família e os meus amigos, mas me ajuda a estender, ó Pai, esse amor a todas as áreas, a todas as pessoas que eu encontro durante o dia, ali no trabalho, Senhor, na escola, no convívio ali com os meus vizinhos, na igreja onde frequento e trabalho, Senhor, na igreja onde eu frequento, onde eu sirvo como obreiro, em todas as situações do dia, me ajuda a manifestar o teu amor de uma forma prática, de uma forma palpável, meu Pai. Senhor, capacita-me a aplicar esses princípios no dia a dia, a fim de que eu possa ser uma testemunha verdadeira do teu amor que é transformador a esse mundo mau, que o teu amor ágape seja a minha força motora, que ele que me impulsione, meu Deus, me capacite a amar, a perdoar, a servir, assim como o Senhor me amou, assim como o Senhor me perdoou, assim como o Senhor me serviu e ainda me serve, que eu possa ser um instrumento de mudança no meio onde eu vivo, levando esperança, levando cura, levando restauração a todos aqueles que cruzarem o meu caminho, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu amo você. Deus abençoe. Beijo no coração.